Eu estou falando de um CREAS, que é um Centro de Referência Especializado da Assistência Social. A gente fica aqui na área continental, na Rua Freida, número 970. É um serviço especializado da assistência social, que tem por objetivo agir nas situações de violência intrafamiliar. A gente oferta dois tipos de serviço, que é o PAEF e o Serviço de Medidas Socioeducativas. Mas hoje eu vou falar um pouco mais do PAEF, que é um serviço especializado sobre as violências. Nesse escopo das violências, a gente também trabalha a violência intrafamiliar e acaba tendo um direcionamento, às vezes, para a violência contra a mulher ou violência de gênero. Então, a gente oferta a orientação e a acolhida. As mulheres podem procurar esse serviço sempre que se sentirem numa relação violenta ou de relacionamento abusivo ou de alguma forma submetida. A gente funciona das 8 da manhã às 17 e a mulher não precisa necessariamente agendar ou qualquer outro tipo de coisa. O serviço funciona de porta aberta. Então, se você estiver, por exemplo, sofrendo violência agora, alguma situação de abuso, precisar de orientação, quiser apoio, um lugar para ser acolhida, para falar sobre isso e tomar algumas providências, o PAEF é o lugar que a gente está esperando. E aí